Você sabe eu sou do Meier Hoje nós estamos aqui na Galeria Oxford, no Meier Para fazer uma coisa no meu cabelo Que vocês vão ver daqui a pouco Então acompanha a gente nesse vlog Bom dia, eu venho aqui desde criança Foi aqui que eu coloquei, eu fiz uma das minhas primeiras tatuagens E coloquei um dos meus primeiros pistas Aí o salão fica no segundo andar Estou tentando empurrar a porta agora Achei que estava trancada Tudo bem? Estou meio cristal O que vai ficar essa transformação? Acho que vai ficar muito legal De 0 a 10 20 Caraca, chegou a polícia, tá? O cara está com um crachá de delegado Sei lá, é mandato Por Deus, esse cara que está de jaqueta preta Aquele crachá da polícia Por Deus Eu não estou mentindo E eu acho que é mandato Olha lá, tipo, eles estão Olha lá, olha, olha, olha de frente Olha de frente É, eu falei que eu queria um tom mais neutro Porque senão fica muito amarelo E meu cabelo, ele abre para um amarelo também Em relação à distribuição Pode ser bastante Bastante O que você sugere? O que você acha melhor? Cara, eu gosto dos dois tipos Ah, sim, esse é o qual? É o que vai ter? Vai pegar mais meio ponto Você vê que é mais concentrado Você vê que por aqui vai começando mais suave Quando ela estiver de costas Você vê que a concentração maior dela Fica mais para meio ponta Tá Tem também Deixa eu ver mais distribuída Ah, não, acho que eu prefiro da outra Você prefere da outra que é mais quantidade Ilumina mais, né? Sim, sim Você viu? Vi sim Você gostou? Gostei A gente agora está fazendo as divisões Para poder fazer as mechas mais claras Aí a gente vai fazer descolorir E depois tonalizar? Ah, experto Quando eu faço em casa Só descoloro Só descolore ele E aí você repara que, por exemplo Quando você vai com o sol Ele rapidinho fica amarelo oxida, né? Sim, e fica bem feio Então vai puxar com laranja Sim, meu cabelo puxa muito para o laranja Muito Quer dizer o quê? Água oxigenada Pode descolorante e amar O mais barato que tem na farmácia E violeta genciana Quem nunca? Eu parecendo uma arara Eu parecendo uma arara mesmo Quando eu pintei de azul Eu fiz em casa Tipo assim Eu comecei a descolorir de pouquinho em pouquinho Toda semana eu passava um pouquinho mais de pó descolorante Não fiz de uma vez Foi assim, bem gradativo Aí quando ficou num tom bem clarinho Eu fui lá e pintei de azul E o meu cabelo estava muito grande nessa época Só que aí logo depois Eu não quis mais Assim, dava muito trabalho para manter Aí eu fui lá E cortei Deixei castanho e cortei curtinho No queixo Aí foi um dos meus cortes mais bonitos Aquele que era assimétrico Eu fiquei mó tempão com o cabelo assim Aí depois fiquei loura Lourona assim Loura água de salsicha E depois eu fiquei Fui para o azul de novo Só que cara Dá muito trabalho Ah, tá sendo uma experiência, né Uma experiência é sempre uma experiência Como boa bilionária que sou Gosto de viver experiências Tá assim, galera Por enquanto Tipo Mais ou menos Quase duas horas já, né Uma hora e pouco Eu tô achando interessante Porque eu nunca fiz desse jeito Eu já pintei Mas foi meio que Não, e não tudo só Mas já fiz mecha Mas não desse jeito Então é uma experiência Experiência mesmo Porque eu nunca vivi Já teve salseiro lá fora A gente chegou aqui Tinha um negócio de polícia civil Um negócio de mandato Aí a gente demorou também por isso Que a gente tava vendo a fofoca Porque Parou Teve que parar o atendimento Tudo Porque tava acontecendo uma coisa Muito importante ali fora É isso Tem aí uma hora e meia aí O cabelo já tá dessa corzinha E a gente ainda vai fazer Uma tonalização Porque eu vou fazer Uma coisa neutra Vocês sabem que esse ano Eu tô numa coisa das neutras Uma coisa mais eleganza Não tô mais extravaganza Então É assim que está ficando O cabelo Por enquanto Por que você aproxima tanto Você gosta de humilhar os outros Ninguém é bonito assim Ninguém é bonito assim Eu já não tô favorável Ainda vai demorar Vai demorar Vai demorar Um Mais duas horas No mínimo No mínimo Porque a gente ainda vai parar Um pouquinho pra comer Você tá ansioso, né? Vou assistir One Piece Enquanto isso, né? Daqui a pouco a gente volta Eu sempre fico ansiosa Quando eu vou coisar o cabelo Porque a gente fica ansioso Pra ver logo, né? Aí a gente esquece Que é tipo que nem Quando eu vou fazer trança Eu fico Ai Quero ver, quero ver Mas não adianta Tem que esperar Não, agora tá amarelão o ovo Eu acho que eu tava falando pra ele Eu acho que eu nunca fiz Desse jeito, assim Com esse método Eu sempre, tipo Pintei o cabelo todo Ah, global É Eu nunca fiz mexinha, assim Porque eu também nunca tive Sei lá Confiança mesmo De fazer Como é que tá aí? Tá tranquilo Tô confiante no processo Acho que o resultado Acho que o resultado Que a gente vai alcançar É o desejado Que a gente tava procurando Desde o início da nossa partida Eu acho que o professor Tem uma boa técnica Tem uma boa capacidade E tô aí Na expectativa De que vai dar tudo certo no final Um forte abraço Você acha que você vai ir Com os três pontos pra casa? Eu acho que O jogo de hoje promete Eu não posso Eu não posso garantir nada Mas as minhas expectativas Dentro do processo Estão De que A gente volte Com os três pontos pra casa Piano jogadores O trabalho foi feito até então, né? Atenção Para Esse Depois Atenção O cabelo Está loiro E definido Não perdemos Nada de curvatura Olha isso, amor Perfeito Perfeito Qual o seu nome? Meu nome é Amada Gente, hein, amor O que você acha? Gente, eu amei Vou ficar mexendo Vou estragar tudo Asmen Estou sem palavras Você tem alguma palavra? Está lindo Quero ver você usando essa velhinha de lavanda Para limpar tudo Obrigada Obrigada Ótimas vezes Vou voltar, com certeza Agora vai ser o caminho Vou fazer minha mãe Entrega sua mãe Minha mãe se vão pirar Cabelo da minha mãe Todo grisalho A gente teve uma Muita espécie de grisalho É Ó, o couro cabeludo Que a gente está vendo aqui, né? 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 Pô, está zoado? Está vendo o quê? Não, está aqui, ó Aí eu falei Pô, aí está ruim mesmo o negócio Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Oi gente, vou aproveitar que já estava tudo montado aqui para gravar um outro conteúdo E mostrar para vocês o resultado do meu cabelo depois de praticamente uma semana ter ido no salão Como a gente não tinha terminado o vídeo, feito uma conclusão bonitinha, eu resolvi aparecer aqui e mostrar para vocês É, está de day after, ele estava preso, eu estou doente, então assim, relevem Mas já tem conteúdo também nas minhas outras redes sociais e aqui nos shorts Deu finalizando o meu cabelo, é, mostrando como ele está realmente, né? Quando ele está bem cuidado, porque hoje não é um desses dias E queria avisar também, porque aqui na legenda eu vou deixar todas as informações do salão O endereço, é, Instagram, tudo bonitinho para vocês seguirem, conhecerem melhor o Abirim Que é um estúdio muito legal, muito acolhedor, tem manicure, eles também fazem, eles pintam o cabelo, né? Fazem coloração e corte e tratamento, tá? Então, todas essas informações eu vou deixar aqui frisado para vocês Não esquece de seguir eles no Instagram, porque eu acho que vale super A Luana, que é a dona do salão, é uma mina incrível, ela me acompanha há muitos anos aqui Nas minhas redes sociais, então queria agradecer também a ela por ter me convidado para ir lá E é isso, não esquece de dar like neste vídeo, de se inscrever, tá? Aqui no canal, caso você não seja inscrito E também de me seguir nas outras redes Eu já falei isso, parece que eu estou repetindo Ah, e você pode ser membro aqui do canal, tá? A partir de R$2,99, gente, ajude sua criadora de conteúdo Dando R$2,99 para ela, você paga aí R$40 na Netflix R$2,99 no cartão de crédito, quando não quiser mais só sair O que custa, tá? Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo Tchau!